Mais uma vez aqui estamos com o programa Intimidade com Deus. Um programa da Igreja Batista Chequená, que tem o seu templo localizado na rua João Pereira da Silva, número 411, bairro Camurugi. Você é nosso convidado com a sua família a estar conosco em um dos nossos cultos. Todas as quintas-feiras, às 19h30, culto de louvor e adoração a Deus. E aos domingos, às 9h da manhã, temos a Escola Bíblica Dominical, uma escola para todas as idades. E à noite, aos domingos, às 19h30, culto de louvor e adoração a Deus. Igreja Batista Chequená, uma igreja de relacionamentos com Deus e relacionamentos entre os irmãos. Nesta oportunidade, eu quero refletir com você por alguns instantes sobre um texto da Palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, versículos de 11 a 17. Quando o Senhor Jesus, assim diz o texto bíblico, escrito pelo evangelista Lucas. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos e uma numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saia o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor teve compaixão dela e lhe disse, não chores. Chegando-se, tocou o esquife e parando os que o conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Aqui nós estamos vendo Jesus entrando na cidade de Naim. Curiosamente, esta cidade tem um nome alegre, festivo, graciosa. Mas, por outro lado, estamos vendo que esta cidade, uma mulher indo sepultar seu único filho. Uma viúva, uma viúva indo sepultar seu filho. A cidade de Naim ficava aproximadamente entre 38 a 40 quilômetros da cidade de Cafarnaum. Então, esta mulher havia perdido seu marido, agora perde o seu único filho. Ou seja, esta mulher estava condenada a viver a solidão, e na miséria, e na pobreza. Pois a mulher não tinha como trabalhar naqueles dias. Antes era o seu marido que a sustentava, e agora o seu único filho, a sua esperança, a sua expectativa de vida, também morre. Mas, aquela multidão saía. Só que outra multidão entrava, era a multidão que seguia o Senhor Jesus Cristo. Eu quero te dizer, nesta oportunidade, que todas as vezes que uma pessoa perde a esperança, perde a sua expectativa, e tem um encontro com Jesus, as coisas mudam. Olha que o texto nos diz, que o Senhor Jesus, entrando na cidade, Ele viu aquela mulher indo sepultar o seu único filho. O Senhor Jesus sentiu compaixão por ela. Compaixão. Eu quero te dizer que o Senhor Jesus conhece, neste momento, as suas lutas, as suas dificuldades, as circunstâncias adversas que você tem enfrentado. Pessoalmente, ou profissionalmente, espiritualmente, ou na vida da sua família. O Senhor Jesus conhece. Talvez, neste momento, você esteja passando por um problema de enfermidade na sua família, ou talvez até mesmo um momento de luto. Pois o Senhor Jesus, quando se aproxima desta mulher, Ele fala, não chores. Aquele que diz, não chores, Ele tem todo o poder de mudar a história. Ali estava Jesus, então, para de fronte àqueles que, ou seja, aqueles homens que conduziam o caixão daquela jovem, e Jesus o toca. Aqui, chama-nos a atenção que o Senhor Jesus quebra. Ele vai de encontro, tudo aquilo que era da religião. Porque o judeu não podia tocar o morto, mas o Senhor Jesus toca aquele jovem. E Jesus o toca e lhe dá uma ordem. Moço, levanta-te. Diz-nos o texto que o jovem ressuscitou. Eu quero te dizer que Deus tem a palavra final. A palavra final de Deus sobre a sua vida é dada e foi dada em Cristo Jesus. Porque a Bíblia fala que Deus um dia também se compadeceu da humanidade de tal maneira que Deus não ficou inerte, que Deus não ficou distante. Ele toma iniciativa, Ele envia Jesus Cristo que é crucificado na cruz, que morre na cruz e ressuscita para que nós pudéssemos novamente ter uma expectativa de vida no tempo e na eternidade. Então Jesus pega aquele jovem, o restitui a sua mãe. Eu te pergunto nesta hora, o que faz você sentir tristeza nesta hora? Como está a sua vida diante de Deus? Se hoje você está desesperançado, a sua vida não tem sentido. Eu quero te dizer que o Senhor Jesus entra na sua vida. Pode ter certeza que Ele não está indiferente à sua vida, à sua história, às circunstâncias da sua vida. Não, Ele não está indiferente. Eu quero te dizer que Jesus faz para você o que nenhuma religião pode fazer. Já por diversas oportunidades neste programa. Eu tenho dito isso que religião para nada serve. Somente Jesus Cristo pode mudar a história do homem. Somente Jesus Cristo pode dizer a um defunto, levanta-te. Ele está dizendo a você que talvez se sinta morto espiritualmente. Que tenha perdido a esperança da vida. Jesus te diz, levanta-te. Levanta-te. E Ele vai reinstituir a você a alegria da sua casa, da sua família, mas principalmente a alegria da sua esperança de ter comunhão com Deus. Entrega-te a sua vida ao Senhor. E muitos ficam maravilhados quando Jesus opera um milagre. Isso não é nada anormal para aquele que crê em Jesus Cristo, para aquele que confia na Palavra de Deus, aquele que crê na Palavra de Deus, que estuda a Palavra de Deus, e que não é uma pessoa que fica preocupada com rituais religiosos. E sinceramente eu te digo, é abominável vermos hoje o que a religião, o que a igreja tem feito com as pessoas, tem afastado as pessoas de Deus, colocando carga sobre a vida das pessoas, quando devemos anunciar que em Cristo a vida, que em Cristo a esperança, que em Cristo a perdão, que em Cristo está o amor de Deus, que em Cristo está a graça de Deus, mas principalmente em Cristo Jesus, está o restabelecimento da comunhão, da relação com Deus. Esta mulher passou a ter alegria novamente. Aquela multidão que estava em choro, indo para um sepultamento, acaba aquela tristeza da multidão. Ou seja, aquilo que era tristeza, que era choro, se transforma em uma festa de grande alegria e de glorificação a Deus pelo que Jesus fez. Jesus pode fazer isso na tua vida, nesta oportunidade. Creia nele, receba-o como o Senhor e Salvador da sua vida. E eu gostaria de mais uma vez orar com você. Fala, Pai, no nome do Senhor Jesus, eu coloco a minha vida, eu coloco a minha história diante do Senhor. O Senhor sabe que já não há mais esperança no meu viver, que já não espero coisas dessa vida, mas neste momento eu convido ao Senhor Jesus para tocar a minha vida. E Jesus vai tocar a sua vida nesta hora. Pai, eu oro, toque essa vida agora no nome de Jesus, com poder, com compaixão, com graça, misericórdia e perdão. E que essa vida seja totalmente restaurada, perdoada e se coloque de pé diante do Senhor e diante dos homens. Pai, eu oro em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, aqui fica o nosso convite. Faça-se presente em um dos nossos cultos. Às quintas-feiras, às 19h30, aos domingos, às 9h e às 19h30, culto de louvor e adoração a Deus. Venha receber da Palavra de Deus. Venha conhecer a Cristo Jesus na sua vida. Que Deus te abençoe. Até o próximo programa. Amém. Amém. A glória sobre nós